Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte desse tema geral, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu gostaria de falar sobre o reinado de Cristo e o poder do Espírito Santo, e eu queria convidá-los para que vocês abam as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse 17, nós vamos ler, eu gostaria de ler a partir do versículo 1, mas nós não vamos expor o texto, mas gostaria de colocar dentro do contexto, vejam dos sete anjos, veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra, transportou meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição, na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério, Babilônia, grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto, o anjo porém me disse, porquê te admiraste? Ditei o mistério da mulher e da besta, que tem sete cabeças, os dez chifres e que leva a mulher, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, aqui está o sentido que tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes, dos quais a mulher está sentada, são também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco, e a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, que procede dos sete e caminha para a destruição, os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora, tem esses um só pensamento, e oferecem a besta o poder e a autoridade que possuem, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, amém. Meus irmãos, ainda vamos orar mais um momento, pai obrigado por esta tua palavra, e nós queremos suplicar que nesta manhã, nos preparando ainda para este dia de tantas ministrações e palavras, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o teu Espírito venha nos trazer iluminação senhor, percepção espiritual das tuas verdades, Deus, pai nós te pedimos ó Deus esta bênção, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu sei que depois dessa leitura, alguns teriam a expectativa de que eu pudesse explicar toda a simbologia que está aqui, mas eu não vou fazer isso, nem mesmo a tempo, mas uma coisa que eu gostaria de destacar no livro do Apocalipse, é de que a igreja na época em que João escreveu, aliás, que foi recebido como revelação da parte de Deus, revelação de Jesus Cristo, quando ele teve a visão dessa grande meretriz, o que nós vemos no livro do Apocalipse, é que os governos desse mundo se reúnem contra Cristo, contra a sua mensagem, que existe um sistema diabólico que move nações inteiras, culturas inteiras se opondo ao Evangelho, e que tudo isso está caminhando para uma culminação com, no meu entendimento, este grande império, onde um governante mundial, ele vai reinar e vai conseguir mobilizar todas as nações, e vai perseguir aqueles que seguem o Cordeiro. Eu sei que aqui já há uma questão doutrinária, mas seguindo o que nós vemos aqui, que vai haver um martírio de grandes proporções, para as pessoas que leram esse texto aqui, eles sabiam o que era, o Império Romano no século I, no século II, parte do III, perseguiu violentamente os cristãos com grande derramamento de sangue, e isso levava a igreja a pensar, onde está Deus? Por que Deus permite tudo isso? Por que nós cristãos estamos sendo perseguidos? E o fato é que, através da mensagem do Apocalipse, nós temos uma mensagem só, os reinos da terra podem se mobilizar, os reinos da terra podem perseguir a igreja, mas Deus estabeleceu um dia, em que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estabelecerá o seu reino, vencerá a besta, o falso profeta, a grande Miritrias, e todos eles serão derrotados, e aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus, estarão na sua presença para sempre, vencerão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Essa é a mensagem que conforta o nosso coração, mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de contextos difíceis de entender. A partir desse texto, o que eu gostaria, meus irmãos, hoje não será tanto uma exposição, mas uma espécie de panorama a respeito do reinado de Cristo e o poder do Espírito Santo. E eu gostaria de focalizar nesta questão do reinado presente de Cristo na vida da igreja. Eu queria que esse assunto é tão importante para nós, porque hoje nós vemos, no contexto da igreja, de forma ampla, uma série de percepções equivocadas a respeito do que é o reino de Cristo na igreja. Uma dessas percepções é a ideia de que o reino de Cristo é basicamente uma questão de normas morais, de certo e do errado, do que pode ou não pode fazer, e que se você então segue essas regras morais, você está debaixo do reinado de Cristo. Nós precisamos lembrar que Cristo sim nos chama a obediência, mas o reinado de Cristo é muito mais do que uma perspectiva legalista sobre a vida cristã. Outras pessoas acham que o reinado de Cristo é basicamente uma questão de confissão teológica. Isso é importante, na verdade é essencial. Nós somos construídos como igreja com base no fundamento dos apóstolos e profetas, e Cristo é a pedra angular. A ortodoxia é essencial, mas não basta ter uma teologia correta, e algumas pessoas se sentem bem em afirmar uma boa teologia, mas não sentem um compromisso com Cristo como rei de uma forma radical. Outras pessoas acham que o reinado de Cristo é basicamente uma espécie de militância pela justiça social, e eu tenho acompanhado muito essa literatura. A ideia não é da presença real espiritual de Cristo sobre a igreja e sobre as nações, mas é a igreja tentando implantar o reino de Deus através da militância social. Há algumas pessoas que acreditam que Cristo delegou esse reinado para a igreja na forma do poder da sua palavra. Então, especialmente quando as pessoas mencionam, nós vamos reinar em graça, esse texto tem sido interpretado de uma forma bastante distorcida, e muitas pessoas têm dito então, de que Cristo não fará nada se você não pronunciar a palavra. E isso tem um pano de fundo na ideia de que nós somos pequenos cristos aqui na terra, e nós temos o poder de trazer existência a coisas que não existem a partir da palavra. E alguns ainda veem o reinado de Cristo basicamente como bênçãos terrenas aqui e agora. E eu diria que essa é uma das perspectivas mais comuns na igreja evangélica de forma geral. O que nós vemos hoje é que está muito difícil nós ouvirmos a mensagem do Evangelho, do Senhorio de Cristo, do arrependimento de pecados, da salvação pela cruz, da ressurreição dos mortos, a volta literal de Cristo e a ressurreição dos mortos, julgamento final, céu e inferno. São mensagens que não são comuns hoje. Nós podemos dizer que em boa parte das igrejas, a mensagem que nós ouvimos é, Jesus quer te abençoar, quer te dar a vitória, quer te dar a bênção. E isso tira de foco o próprio ensino de Jesus, sobre o que significa o reino de Deus, o reinado de Cristo. Gostaria de lembrar gente, que nas escrituras, o reinado de Cristo é algo que foi prometido através de todo o Velho Testamento. E que o próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que ele estava ensinando não era uma criação, uma invenção, mas era o cumprimento das profecias bíblicas. Deus prometeu um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E Apocalipse diz claramente que a serpente é o diabo. Deus prometeu um descendente de Abraão, que vai ser bênção para todas as nações da terra. Deus prometeu um descendente de Davi, que vai reinar sobre as nações. Deus prometeu através de Daniel, que o filho do homem virá destruindo os reinos deste mundo, e estabelecendo o seu reinado eterno. O fato é que através dos séculos, através dos profetas, Deus prometeu a vinda do Rei. E é por isso que quando Jesus nasceu, nós vemos diversos testemunhos. Testemunho de Simeão, testemunho de Maria, testemunho de Isabel, testemunho de Ana. E todos eles dizendo, o Messias já veio, o Messias nasceu, o Messias está cumprindo as profecias. Agora, nesse momento, Cristo nasceu sob o poder do Espírito Santo. Cristo foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Cristo operou milagres, curou enfermos, expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo. Cristo trouxe o reino de Deus para destruir as obras do diabo. Por isso, nós não podemos, nós não podemos falar sobre o reinado de Cristo, sem levar em conta a realidade espiritual. Nós podemos dizer que hoje nós estamos vendo um fenômeno da secularização. Quando nós deixamos de lado toda a realidade espiritual e transformamos o reinado de Cristo numa atividade puramente humana. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar desde o início, é que o ministério de Cristo, do início ao fim, foi o ministério da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, todas as pessoas que tentam secularizar, que tentam trazer meramente para o nível humano, o reinado de Cristo, não estão levando em conta aquilo que Deus revelou na sua palavra. Mas eu gostaria, meus irmãos, de destacar aqui, brevemente, alguns aspectos deste reinado de Cristo, especialmente esse reinado espiritual sobre a vida da igreja. Primeiro lugar, meus irmãos, Cristo reina, nos regenerando para uma nova vida pelo Espírito Santo. Jesus deixou claro, falando a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no Reino de Deus. Sem uma ação sobrenatural especial do Espírito Santo, ninguém pode ter acesso ao Reino de Deus. Somente pelo poder regenerador do Espírito Santo, somente pela experiência do novo nascimento, é que pessoas estarão debaixo da autoridade do Rei, experimentando o poder do Reino. Por isso, nós precisamos insistir nessa questão, especialmente em nossa época, porque sem regeneração, nós só temos religiosidade, nós temos legalismo, nós temos humanismo, nós temos misticismo, nós temos tradicionalismo, nós temos liberalismo e muitos outros ismos. Mas somente pela operação especial do Espírito Santo, é que pessoas são transformadas em novas criaturas. Que elas são transportadas do Império das Trevas, para o Reino do Filho e do Seu Amor. Que elas são removidas de uma condição de morte espiritual, para uma nova vida em Cristo. Que elas estavam escravos do pecado, são libertas para viver na presença do Senhor. Pessoas que antes não conheciam a Deus, mas pelo novo nascimento são adotadas. E agora o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E meus irmãos, essa é uma questão essencial. Essa é uma questão que marcou as reformas e os avivamentos através da história. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. E eu temo que hoje nós estamos vendo uma espécie de migração de muitas pessoas para as igrejas. Mas sem um novo nascimento. Porque a partir do momento que o Evangelho da Cruz não é pregado, não há novo nascimento. Pode haver adesão, pode haver proselitismo, pode haver uma sociedade religiosa. Mas igreja no sentido bíblico da palavra, só acontece quando pessoas regeneradas, transformadas pela graça de Deus, se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade e para proclamar o Evangelho de Cristo. Este Evangelho que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Quando o Espírito Santo está agindo, ele nos leva a um profundo arrependimento diante de Deus. E isso é uma coisa que nós vemos consistentemente, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, na mensagem de Jesus, na mensagem dos apóstolos. Mas uma coisa que nos chama a atenção hoje, é de que pessoas estão ingressando nas igrejas sem arrependimento. Sem uma profunda percepção da sua culpa, do seu pecado e da necessidade da graça de Deus. E elas são convidadas a aceitar Jesus, no meu entendimento não é um termo exato. E elas começam a fazer parte das atividades da igreja, mas sem demonstrar uma mudança radical. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos lembrar que quando o Espírito Santo opera o novo nascimento, o Espírito Santo revela a glória de Cristo. E nos faz perceber a nossa condição de culpa, e nos faz olhar para Cristo como o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, para pagar pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, ele disse, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deixar de pregar a mensagem da cruz, é deixar de pregar a mensagem que vai regenerar as pessoas, que vai transformá-las em novas criaturas. O apóstolo Paulo diz claramente, que quando nós somos regenerados, nós iniciamos uma nova vida no Espírito. Por isso meus irmãos, eu creio que um dos nossos maiores desafios hoje em dia, tenho dito muitas vezes os meus alunos no seminário. Nós precisamos fazer uma campanha de re-evangelização em massa, em todas as igrejas, com todos os cristãos. Nós não podemos tomar por certo que pessoas que se sentam ao nosso lado, domingo após domingo, já foram regeneradas. Nós precisamos conversar, orar, nós precisamos evangelizar, estudar a palavra de Deus, para nos certificarmos. Primeiro que nós já pertencemos ao Senhor. Em segundo lugar, que as pessoas que estão conosco, realmente passaram pela experiência da regeneração. Porque se isso não aconteceu, a igreja se torna uma coisa puramente humana, mas não a igreja do Cristo vivo. Então meus irmãos, em primeiro lugar, Cristo reina através da regeneração. E quando nós olhamos para a experiência daqueles que realmente foram transformados pela graça de Deus, é uma coisa imediata, instantânea, poderosa, transformadora. Não é uma espécie de processo lento de reforma espiritual. É uma questão de uma doação da vida, para quem está morto em delitos e pecados. Isso é regeneração. Esses dias eu estava vendo esse testemunho de uma pessoa famosa nos Estados Unidos, que era ateu, gay. E foi para uma reunião, uma pessoa convidou para ele ir para a igreja, ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. O fato é que enquanto ele estava ouvindo a palavra de Deus, o testemunho dele foi esse. Deus veio sobre ele de forma poderosa, e o transformou num só momento. E naquele momento, toda a mensagem do Evangelho, Deus existe, eu sou pecador, Jesus morreu por mim, eu quero ser uma nova criatura, veio sobre ele de uma só vez, num só momento. É Deus que opera a regeneração. E a partir daí, ele abandonou imediatamente a sua vida antiga. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que dizem que Deus é amor e, portanto, ele não tem nenhum problema com o pecado. O fato é que quando o Espírito de Deus se regenera, ele realmente transforma, leva arrependimento, leva mudança de vida. Em segundo lugar, Cristo reina nos transformando a sua imagem pelo poder do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, quando uma pessoa, ela realmente experimenta a operação sobrenatural do Espírito Santo, ela nem consegue entender o que aconteceu na vida dela. Eu creio que muitos de vocês podem dar esse testemunho. Eu até gostaria de perguntar aqui para vocês, não é? Quantos de vocês já disseram, eu nunca vou ser crente na vida? Quantos de vocês já disseram isso? O que foi que aconteceu? O fato é que quando a graça de Deus opera, ela transforma. E às vezes eu tenho dito, meus irmãos, que aos 15 anos de idade, Deus abriu os meus olhos espirituais, para a verdade do Evangelho. Quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida cristã, ele nos torna sensíveis em relação ao pecado. Quem realmente foi transformado pela graça de Deus, deseja a santificação, deseja a obediência, deseja viver no centro da vontade de Deus. Aquele que realmente foi transformado, está sendo transformado pela imagem de Cristo, tem no seu coração uma santa insatisfação e tem o desejo de Senhor, transforma-me cada vez mais a imagem de Cristo. Se você realmente é uma nova criatura, você está sendo transformado, você tem fome e sede espiritual, você tem o desejo de conhecer a Palavra de Deus, você tem o desejo de buscar a presença de Deus, você tem o desejo de estar com aqueles que amam o Senhor, tudo isso são sinais de que você está crescendo espiritualmente. Nós precisamos enfatizar isso, como disse Dwight Moody no século XIX, ou este livro afastará você do diabo, ou o diabo afastará você deste livro. Não existe verdadeira obra do Espírito Santo, onde a Bíblia não é amada, ensinada e proclamada, porque o Espírito Santo inspirou a Bíblia, o mesmo Espírito Santo que moveu os apóstolos e profetas, é o mesmo Deus que habita em nosso coração, pelo Espírito Santo, e portanto nós vamos amar a Palavra de Deus, vamos dar a Palavra de Deus. Hoje em dia se fala sobre a obra do Espírito Santo, mas as pessoas não abrem a Bíblia, e pelo contrário, eles dizem, olha eu tenho a Palavra de Deus para você, eu tenho a Palavra de Deus para você, deixa os meus irmãos, eu tenho a Palavra de Deus para você. 66 livros estão aqui, inspirados pelo Espírito Santo, essa Palavra que Deus tem honrado através dos séculos, essa Palavra que tem movido os mártires, reformadores, avivalistas, missionários através dos séculos, esta é a Palavra de Deus. Se você realmente deseja crescer espiritualmente, não existe outro caminho. E da mesma forma também a oração, e aqui nós temos dois problemas, porque alguns dizem assim, Senhor tu sabes todas as coisas, amém? E existem outras pessoas que dizem, agora eu determino que vai ser desse jeito, isso também não é oração. E o fato é, que somente através da oração, nós vamos crescer espiritualmente. Nós estamos na correria do dia a dia, nós estamos agitados com muitas coisas, as pessoas, ah eu não tenho tempo, Deus sabe como é difícil e tudo mais, mas você tem tempo para fazer maratonas e séries, gente você tem tempo, você tem tempo para acompanhar campeonatos de futebol, você tem tempo, você tem tempo para jogar conversa fora com seus amigos, o que eu posso dizer é o seguinte, o que existe de mais importante do que conversar com Deus, e cultivar um relacionamento vivo com Ele, experimentar a sua presença, através de uma vida de oração e adoração. Cristo reina, através da nossa vida espiritual. Cristo reina também, através da concessão de dons espirituais para a sua igreja. E novamente, esse é um assunto complicado, não é? Porque alguns dizem assim, não, eu sou sensacionista, não é? Eu sou continuista, nós não vamos discutir essa questão. Mas uma coisa que eu tenho descoberto é que a maior parte das pessoas acredita que, pelo menos uma parte significativa dos dons estão ativos na igreja. Mas uma coisa que eu tenho observado é, por um lado os sensacionistas dizem, eu creio que certos dons cessaram, mas parece que na prática, parece que todos os dons cessaram. E a vida da igreja se torna uma atividade humana. Por outro lado, aqueles que dizem crer nos dons, enfatizam tanto alguns dons especiais, que não levam em conta toda a revelação de Deus, sobre os dons espirituais. Mas o fato é que Cristo concedeu dons à igreja, para que ela pudesse ser edificada, para que ela pudesse ser fortalecida, para que ela pudesse alcançar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, para que ela pudesse promover a comunhão dos santos. Na verdade, o Espírito Santo, ele opera nos fazendo experimentar esta comunhão. Gente, eu sei que muitas vezes as pessoas pensam em comunhão como cachorro-quente depois do culto. Mas, biblicamente falando, comunhão é uma experiência poderosa do Espírito Santo como igreja. Quando nós juntos experimentamos a presença de Deus. Quando o Espírito Santo está agindo em mim, está agindo em você, está agindo em nós. E nós experimentamos juntos todas as dimensões do amor de Cristo, como Paulo diz em Efésios. Quando nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É uma pena que as pessoas estão dizendo, infinitamente mais. É agora que eu ganho um camaro. Eu quero dizer que você diminuiu muito as expectativas. Porque infinitamente mais, significa a presença poderosa no meio do seu povo. Através do Espírito Santo que opera em nós. Cristo reina, nos revestindo de poder para testemunhar. Nós temos uma missão. Jesus disse, façam discípulos de todas as nações. E a minha pergunta é, isto é um mandamento ou é uma sugestão? Porque se Cristo é o rei e ele deu uma missão para nós, nós precisamos certificar que estamos cumprindo a missão. Mas uma pesquisa, algum tempo atrás, demonstrou, de que em cada dez cristãos, pelo menos nove não estão envolvidos diretamente com evangelismo e discipulado e a proclamação da fé. Que a maior parte das pessoas que eu frequento as igrejas vão buscar uma mensagem de inspiração para voltarem para casa. Mas nem lhes ocorre a possibilidade de que Deus o chamou para fazer discípulos de todas as nações. Agora uma questão séria é porque o próprio Charles Spurgeon, do jeito bem característico dele, disse, olha, se você não evangeliza, precisa ser evangelizado. Porque se você tem as boas novas de Deus no seu coração, você vai dizer como apóstolo Pedro, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eu tenho receio então de que isso nos aponta para uma situação muito crítica, porque então nós podemos ter um número imenso de pessoas que frequentam a igreja por outras razões, que não o desejo de ser testemunhas vivas de Cristo. João Batista, quando estava no seu ministério e apontando para Jesus, disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são dignas de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele até a mão e limpará completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa mesma expressão nós vamos encontrar no início do livro de Atos Apóstolos e também em Jesus, disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Uma palavra chave do ministério do Espírito Santo é testemunha, porque o Espírito Santo nos dá a experiência poderosa da transformação do Evangelho, e agora nós estamos prontos para proclamar essa verdade que nos transformou, para transformar a vida de outras pessoas. Por isso eu não vou entrar em todas as controvérsias sobre a linguagem de batizo com o Espírito Santo, mas uma coisa eu creio que todos nós podemos concordar, que a missão não pode ser realizada sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Sem a ação especial do Espírito Santo, nós vamos ter falsos convertidos, nós vamos ter prosélitos para o nosso clube religioso, mas quando o Espírito Santo está agindo, ele transforma o coração das pessoas, e os leva de uma vida de uma existência de escravidão, para uma vida de liberdade na presença do Espírito Santo. Por isso meus irmãos, que Deus nos conceda a graça de experimentarmos mais do Espírito Santo. Como vocês podem ver também, aqui nós temos esses dois problemas, e como já disse um teólogo passado, o diabo ele é especialista nos extremos. Então por um lado nós temos aqueles que já recebiam o Espírito Santo, quando nasci de novo, verdade. Mas a Bíblia também diz que nós precisamos por toda a vida da capacitação do Espírito Santo. Por outro lado, há aquelas pessoas que já recebiam o Espírito Santo e falam em línguas, mas parece que ficou no passado, e não é mais a presença real do Espírito Santo hoje, na sua vida, especialmente na capacitação para testemunhar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Especialmente porque nós estamos enfrentando, não somente forças terrenas, estamos enfrentando forças espirituais. Gente, uma coisa assustadora, eu estava pesquisando, né, sobre esta questão da missiologia, numa ala mais liberal da igreja, e tem uma obra muito extensa, defendendo a tese de que principados e potestades são as forças opressoras da sociedade. Agora, deixa eu dizer uma coisa, gente, existem forças opressoras na sociedade, mas acima disso existem principados e potestades sobre o governo do diabo, que está atuando sobre todas as coisas, como a Bíblia diz que ele é o príncipe desse século, este é o mundo tenebroso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, portanto o apóstolo Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, meus irmãos, Cristo reina, edificando a sua igreja. O próprio Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, igreja não é, em primeiro lugar, uma instituição humana, operada por líderes humanas, através de ações humanas, ainda que isso envolva a nossa instrumentalidade. Mas igreja é resultado da obra soberana de Cristo, reinando sobre a história, reunindo pessoas pela obra da salvação, pela proclamação do Evangelho. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, eu também vou reuni-las. Jesus está edificando a sua igreja. Eu não vou entrar nem na questão controversa aqui de Pedro, e sobre, perdão, as chaves do reino. Mas eu creio que o que nós podemos dizer com uma certa segurança é o seguinte, que Pedro e também os demais apóstolos, se tornaram o fundamento da igreja. Como disse o apóstolo Paulo, mas Pedro mesmo nos diz, na sua carta, que Cristo é a pedra angular. E sobre esta pedra, a igreja está sendo edificada. Sem Cristo não existe igreja. Sem Cristo não existe a realidade sobrenatural do povo de Deus. E o que diz sobre o inferno? Interessante que no grego aqui a palavra é Hades. Mas estamos falando de Guiana, o lago de fogo? Mas o que nós podemos ver é, que diante de toda oposição, diante de todos os desafios, as portas da morte e do inferno, não vão prevalecer contra a igreja. Os estudiosos têm dito, né, que isso aqui pode ser no sentido que a igreja se defende, e o diabo não consegue derrotar, ou significa que a igreja avança e vai ocupando o terreno do inimigo. E como muitas vezes, na interpretação bíblica, eu diria que são as duas coisas. Porque quando Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, primeiro nós devemos defender das investidas do diabo, e depois nós devemos investir e avançar no terreno do inimigo, para que vidas sejam salvas, para que, como o apóstolo Paulo diz, vidas sejam transportadas das trevas para a luz. E o que nós vemos na história, é que Cristo continua reinando, Cristo reina, através, por exemplo, de grandes reformas. A grande reforma do século XVI, foi uma maneira de Cristo dizer, eu estou reinando sobre a igreja. Quase mil anos de escuridão, quase mil anos de distanciamento, talvez as pessoas diziam, onde é que está a igreja de Cristo? Surgiu no seu lugar, uma potência econômica, militar, política, que percebia, perseguia qualquer pessoa que contestasse a sua fé, mas quando as pessoas achavam que não havia mais nada, que o mundo estava mergulhado na escuridão, Deus levantou os reformadores, e através deles começaram a dizer, só Cristo, só a fé, só Jesus, só a glória de Deus, o que nós observamos é, que Cristo demonstrou, que Ele está governando sobre a igreja. Cristo também governa sobre a igreja, através dos grandes avivamentos espirituais. E não me peço nenhuma avaliação, sobre o que hoje está na internet, eu prefiro esperar. Mas Cristo reina, através dos avivamentos. E o fato, meus irmãos, é que nos momentos mais escuros da história da igreja, quando parecia que a igreja já estava secularizada, ela já estava abandonando o Evangelho, ela estava sendo tomada pela teologia liberal, o fato é que em grandes momentos, como aconteceu, por exemplo, eu chamo do avivamento puritano do século XVII, interessante que alguns não dizem isso, mas foi uma das eras de ouro, da pregação do Evangelho, da transformação de vidas. Tem pessoas que dizem, ah, os reformadores não tinham visão missionária, eles alcançaram uma Europa incrédula para Cristo, eles foram grandes missionários. E quando nós chegamos no século XVIII, nós vemos os grandes avivamentos, com John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, John Edwards, quando a igreja também já estava afundando, no pecado e na incredulidade. Nós também vemos os grandes avivamentos, no século XIX, como esse avivamento, que começou lá em Nova Iorque, com uma reunião de homens e negócios, e foi se espalhando por todos os Estados Unidos. Nós vemos grandes avivamentos, não há como mencionar todos eles. Cristo reina através da expansão missionária. Vocês, irmãos, sabem, meus irmãos, que não houve uma era tão especial como esta, onde o Evangelho está alcançando praticamente todos os rincões da humanidade. As pessoas dizem, ah, mas existem muitas tribos não alcançadas. Gente, existe esse negócio aqui. E o fato é que hoje, por exemplo, muçulmanos, que não poderiam de forma nenhuma ouvir, estão ouvindo, porque o sinal chega de alguma forma. E ainda que o sinal do Wi-Fi não chega, o sinal do Espírito Santo chega, porque muçulmanos, onde eles estão? Estão tendo revelação, visões, sonhos com Jesus, estão entregando as suas vidas ao Senhor, mesmo sabendo que isso pode significar a sua própria morte. Deus está edificando a sua igreja. Cristo está edificando a sua igreja. Cristo reina através da presença transformadora do seu povo na história. Eu não tenho muita esperança, gente, em relação a ações humanas, a intervenções humanas. Mas eu tenho esperança que através do povo de Deus, grandes transformações podem acontecer. Quando o povo de Deus está experimentando a plenitude do Espírito Santo, a graça de Deus. Muitos sociólogos não querem dizer nada sobre isso. Mas as transformações mais significativas que acontecem na vida das pessoas, não é por qualquer persuasão política, mas é pela transformação poderosa do Espírito Santo na vida da pessoa, que a liberta dos vícios, que a liberta de todo tipo de prostituição e as leva para uma vida de comunhão com Deus, transforma suas famílias, transforma suas igrejas e por isso também pode transformar a sociedade. Meus irmãos, nada pode deter o avanço da igreja. Nem a morte, nem a perseguição, nem forças políticas, nem forças demoníacas, nem as seitas, nem as heresias, nem o império da besta, do falso profeta, porque a Bíblia diz, eles pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. E por isso nós podemos concluir com o texto que nós lemos no início, as forças desse mundo vão lutar contra nós. E o texto diz aqui, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Portanto, permaneçam firmes seguindo a Cristo, buscando a presença de Deus, a capacitação do Espírito Santo, como disse o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 15, no final. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, compensa servir ao Senhor Jesus. Ainda que o mundo não veja, ainda que o mundo não o reconheça, o mais importante é o final da história. Cristo voltará para estabelecer o Seu Reino, nós vamos reunir com Ele, e Jesus vai dizer, venham amados meus para o Reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo, e nós estaremos na Sua presença para sempre. Enquanto isso não acontece, que sejamos instrumentos das Suas mãos, para que mais pessoas rebeldes se curvem diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Oh Pai, nós queremos te agradecer Senhor por esse momento que estivemos juntos aqui meditando na Palavra do Senhor. Nós queremos te pedir, oh Pai, que não permitas que sejamos levados pelas circunstâncias deste mundo, mas que os nossos olhos estejam em Cristo, e que pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos cada vez mais fortalecidos, para que nós possamos experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira esperança, e a verdadeira capacitação para proclamarmos o Evangelho de Cristo. Oh Senhor, nós pedimos essas bênçãos, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.